A polícia de Ibiporã desvendou um assassinato que, segundo as investigações, foi mais um que foi motivado pelo tráfico de drogas. É o que eu disse agora há pouco. Um dos suspeitos era amigo, porque com um amigo desse, meu amigo, o cara não precisa de inimigo. O jovem de 19 anos foi preso em um sítio, na cidade de Sertanópolis. Wesley Cícero Toledo, de 19 anos, seria amigo da vítima, mas arquitetou todo o crime de acordo com as investigações. Em dia dos fatos, o Wesley o chamou por três vezes, até que na terceira vez ele saiu da residência, foi quando chegou o adolescente e efetou os disparos contra a vítima. Wesley, mais conhecido como Zelei, relatou outra versão. O movimento foi que eu fui na casa da minha irmã pegar a caminhonete do meu cunhado, que eu estava trabalhando na hora. Cheguei lá, o neném saiu na janela e ele chamou eu. Chamou eu, daí eu peguei, conversei um pouquinho com ele. Eu peguei e falei, vou descer aí que eu tenho que trabalhar. Mas nisso, meu cunhado ia pegar a caminhonete também e já ia descer. Da hora que eu montei na moto, não vi mais nada não. Aí você foi embora e o crime aconteceu, foi isso? Na hora que eu estava saindo com a moto. O crime aconteceu no dia 4 de outubro, em frente à casa de Luiz Carlos Fonseca, de 28 anos, no centro de Biporã, que tinha saído da cadeia havia uma semana. O muro da casa ficou marcado pelo sangue da vítima, que depois de baleada, tentou fugir, caindo no quintal. A polícia já apurou os motivos do assassinato. Nós trabalhamos com a linha de desavença pelo tráfico de droga. Então tá aí, né? O trabalho rápido da polícia de Biporã, aquela coisa, como chamam no meio do crime, no meio policial. Teria armado a casinha. Esse garoto, segundo a investigação da polícia, teria ido atrair o rapaz ali do lado de fora, para que o outro chegasse e fizesse o serviço. Tudo isso está sendo apurado ainda, mas as investigações apontam para isso. Sempre, na maioria das vezes, esses casos têm ligação com o tráfico de drogas. É uma coisa que está aí, é um câncer que está aí, que assola a sociedade. E preste atenção, qualquer um está sujeito a cair nessa vida. Principalmente as crianças, os adolescentes e os jovens. Porque essa gente vai buscar lá na porta da escola aquele cliente que eles necessitam para enriquecer uma meia dúzia que não aparece na televisão como traficante. Se bobear, inclusive aqui em Londrina, está aparecendo em foto de chá beneficente. Posando de bom moço. Não se engane, não. O buraco é mais embaixo. Esses que matam e que morrem não são os verdadeiros traficantes. Eles são os operários do tráfico. Os traficantes de verdade estão tomando uísque importado nessa hora, olhando na televisão e morrendo de dar risada da família dessa gente envolvida nesse caso. Isso aí vai ficar todo mundo agora de todo lado, os pais, né? Porque um vai preso, porque o outro morreu. É assim que funciona. Estou falando demais? Você tem o direito de achar que sim. Adepto da teoria da conspiração? Na minha opinião, é assim que a coisa acontece. Até porque, se nós não tivéssemos gente poderosa envolvida com o tráfico de drogas, ele já teria acabado há muito tempo. Existe uma blindagem. Não tenha dúvida, não. Dá essa gente.